No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ataque avassalador que a Rússia fez e impoltava no leste da Ucrânia. O ataque aí, o governo ucraniano admite 50 mortes, mas provavelmente é umas 4 ou 5 vezes isso aí. Mas antes de iniciar o vídeo, eu queria dizer pra vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazo, militar da Reserva da Marinha, esse aqui é o Canal Arte da Guerra, um veículo de análise militares estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então vamos nos inscrever no canal e ajudar a gente a crescer. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, a gente precisa colocar primeiro o seguinte, como é que foi o ataque, né? Ali era uma escola de formação, parece que de pessoal de comunicações da Ucrânia, né? Mas eu não sei se nessa altura do campeonato a Ucrânia está estando ao luxo de ter uma escola única e exclusivamente pra algum tipo de atividade. Pode ser que algumas outras especialidades militares estivessem sendo ensinadas ali. Até porque como havia instrutores estrangeiros, você pode acreditar em algumas especialidades, né? Mas se sabe que ali, o pessoal está dizendo que era hospital, então essa é Lorota. Era uma escola militar, efetivamente. Parece que os russos pegaram o horário de parada, né? Que o pessoal estava todo formado. E a gente tem que lembrar o seguinte, o padrão russo de ataque, eu já fiz vídeo falando disso, São sempre dois mísseis, eles atiram, soltam o primeiro, quando as equipes de socorro, o pessoal começa a se movimentar, achando que está tudo seguro, vem o segundo, geralmente com munição cluster, e aí é uma verdadeira carnificina. Alguns correspondentes estão dizendo que os hospitais da região ficaram sem sangue. No Telegram, o pessoal estava pedindo a ação de sangue, porque acabou simplesmente o suprimento de sangue, além de todos os leitos estarem lotados. Então a gente não acha que foram apenas 50 mortes, deve ter sido um número muito maior. Se fala em 200 feridos, pode ser muito mais coisa aí. Poutava é uma cidade simbólica, né? Porque em 1709, Pedro o Grande derrotou as tropas suecas de Carlos XII, essa batalha icônica, né? Então se a Ucrânia quis fazer um ataque icônico em Kursk, a Rússia devolveu outro ataque histórico aí em Poutava, né? Agora, nós precisamos olhar algumas coisas aí, né? O que está acontecendo nos últimos dias? A gente nota que em diversos ataques aí, teve um em Shugev, estou olhando aqui do lado, né? Shugev perto de Kharkiv, outro em Migorod também perto de Poutava. A Rússia está mirando o pessoal qualificado. Então eles atacam locais aí que você tem, que você tem, né? Bases de pessoal qualificado da Ucrânia principalmente e destroem as mesmas. Essa aqui é a realidade. Estão matando o pessoal qualificado. Olha, gente, não tem outra palavra para dizer. A Rússia tirou as luvas nessa guerra. Essa aqui é a verdade. Você está usando tudo que ela tem, tudo que ela tem, para destruir. Assim, aquela coisa que nós sempre criticamos da Rússia, eles fazerem uma guerra comedida. Parece que com relação a pessoal, eles pararam. Estão matando direto mesmo. Está morrendo muita gente da OTAN. E nós temos que lembrar o seguinte, né? É sabido a endêmica corrupção que existe na Ucrânia. Então, o que a gente pode concluir nessa brincadeira toda aí? É que provavelmente está rolando muito suborno para conseguir a localização desse pessoal do OTAN. É aquela história. Quanto vale a cabeça de um americano? Quanto vale a cabeça de um britânico? Porque são informações muito precisas. Esses bíceps estão chegando com muita precisão. Ou seja, alguém está dando toda a fita. Você não consegue essa localização precisa desse jeito só com informação eletrônica. Alguém tem... Tem alguém... Tem insider information aí dentro do governo ucraniano. Falando em governo ucraniano, eles perderam três ministros ontem. E hoje o Dimitri Kuleba, que é ministro dos negócios estrangeiros, se demitiu também. Então, a situação não está muito boa, não. Tem gente que fala, ah, o Zelensky está renovando o gabinete. Isso é lorota. A primeira renovação que tinha que ser feita é ele mesmo. Precisa fazer eleições. Então, isso é uma lorota muito grande. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar nisso, não. Ontem também, dentro dessa política que eu falei para vocês, essa nova política da Rússia aí que eles tiraram as duvas, eles destruíram aí três raimars. Tem matado também mercenários da Alemanha, Estônia, Letônia, Lituânia, etc. Bom, aí a gente tem que olhar o panorama geral da coisa. Esse ataque a Poltava provavelmente foi o mais impactante, um dos mais impactantes da Rússia, tá? Os russos estão olhando o seguinte. Os mercenários viraram uma verdadeira praga na Ucrânia. Eles são usados basicamente pelas duas coisas, né? Tropas de barreira, quando o exército ucraniano está retraindo, eles fazem, fuzilam gente, atiram pelas costas, etc. Com isso o russo não se importa muito. Mas tem alguns instrutores especializados de raimars, de uma série de outros itens aí. Com esses a Rússia quer. Esse a Rússia está tentando fazer uma limpeza nessa história toda. E o ataque de ontem aí foi dentro dessa linha. Mas acho que o mais importante precisa ser frisado nesse vídeo é que a Rússia descalçou as luvas dela. Então a gente deve ver aí nos próximos dias algumas mortes misteriosas nas forças armadas americanas, né? Eu andei fazendo uma conta outro dia que eu tenho de registro, de registro. Isso é registrado mesmo. A OTAN já perdeu cinco generais nessa guerra. Três americanos, um francês e um polonês. Que eu consegui registrar. Pode ser mais o número. Pode ser maior. Mas a gente conseguiu registrar esses três aí, né? Até agora. Esses três que a gente conseguiu efetivamente enumerar. Pode ter até uma coisa... Uma coisa... A coisa pode ser um pouco maior aí. Mas a gente até agora viu isso. Quer dizer, o envolvimento da OTAN nessa guerra é total. E aquela história. Se você se envolve, você vira sócio da derrota. Quando essa guerra acabar e, ao que tudo indica, a Ucrânia vai perder, ninguém vai ter dúvidas sobre a derrota da OTAN. E as coisas estão caminhando nesse sentido. Essas demissões do governo Zelensky são graves. Esse ataque a Poltav então foi uma coisa avassaladora. Acho que muita gente... Muita gente que estava pensando em ir para a Ucrânia e vai pensar outras vezes. E o que eu já falei para vocês também vai começar... Vão começar a ser abertos os processos contra mercenários. Enfim, vai ficar uma situação mais complicada nos próximos meses e anos aí. O que esperar para os próximos dias? Eu acredito que a Rússia continue a destruir instalações de mercenários em instrutores estrangeiros na OTAN. Eu acho que ela não vai ter mais perreps a respeito. Acho que já virou uma política, uma doutrina de emprego militar da Rússia. Na Ucrânia, a destruição de centros de comando, centros de treinamento, aglomeração, alojamentos de tropas da OTAN, mercenários, etc. Acho que eles vão pegar pesado nisso. Então, eu acho que o resumo, como eu já disse nesse vídeo, o resumo todo da história, é o seguinte. Acho que ficou bem claro agora que a Rússia descalçou as luvas. E agora ela começa a dar socos em sucessão na Ucrânia. Precisa ver quanto tempo o regime de Zelensky vai aguentar nesse ringue. Então, eu acho que a Rússia descalçou as luvas.